Pessoal, o torneio do Pajaú é assim, ó. Nós gostamos de arrumar é amigo, não é inimigo, ó. Nós soube que tinha um pau gaíra aqui, que estava muito perigoso, e na verdade é muito perigoso mesmo. Passa ali embaixo, Galinho, para o pessoal ver. Então, eu trouxe o galego aqui com o machado. Para a gente, ó, situação do homem passar, ó. Está vendo aí? E a gente não quer que faça o mal para os vaqueiros. Porque a gente quer um torneio que traga mais amizade. Por isso que, graças a Deus, nós temos que agradecer os vaqueiros com o que vem. E esse pau aqui, para vocês verem, está bem mostrado aqui, ó. Está uma vareda. A gente, essa semana, botando aqui um treino para treinar uma boiada. E teve um gato que estava passando aqui. E aonde, inclusive, meu, eu mesmo fui acidentado um tempo desse aqui. Para que não aconteça o mal para os vaqueiros. Então, trouxe o galego aqui agora com o machado. Como é, galego? Passa aí. Passa aí, galego. Passa ali. Olha lá. De volta. Então, vamos torar aqui para não dar prejuízo. O que acontece é que Deus uniu um acidente de um vaqueiro. Já sabe que ninguém está livre de um vaqueiro no mato, né? Mas para quem vir, que Deus abençoe, que não tenha isso. Então, vamos cortar e passar o machado agora. Para deixar livre disso, galera. Foi em Deus sábado para ficar tudo livre e abençoado para os vaqueiros que vão fazer a abertura. Equipe de bagueiro e equipe de junho de vaqueiro. Parcelou o machado e derrubou, galego. Como é que já está aí? Aposta aí, galego. Está cortado. Está livre. E agora já queramos aqui a gente para pegar a boiada, sabe? Pelo pau já está livre. Não existe mais, graças a Deus. Tchau, galera. Beleza, beleza. O sertão sem ter vaqueiro é um carro sem gasolina, é um curral sem ter gado, uma moto sem...